Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Vegeta usando apenas um lápis, tá? Então vou usar um lápis e uma folha, lógico, né? Esse desenho aqui, pessoal, vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte eu vou fazer o Vegeta nesse lado de cá, né? Nessa base aqui no cantinho eu faço o Vegeta. E nesse lado de cá eu faço outro personagem que vocês vão escolher aí, tá? Então ele vai estar meio que de perfil aqui nessa parte do desenho. Se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, ele é muito importante. E me ajuda a continuar gravando vídeos assim pra vocês, tá? Hoje eu tô gravando aqui com a webcam, né? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo desta forma aqui, deixe bastante comentário aqui embaixo. Você pode também deixar bastante likes, que os likes de vocês é de extrema importância, certinho? Vamos lá, então. Primeiro passo aqui eu vou fazer uma marcação inicial aqui, só pra gente demarcar mais ou menos onde vai ficar aqui o rosto do nosso personagem ou a base mesmo de toda a parte do Vegeta, né? Lembrando que é somente a base do rosto que você tá fazendo nesse desenho de hoje. Vou colocar uma linha nessa angulação aqui, até vou colocar um pouquinho mais inclinado aqui pra gente já definir aqui o tamanho da região dos olhos dele, tá? Já vou colocar uma outra linha em sequência também nessa mesma região, na parte de baixo, ó. Pra gente definir aqui já o tamanho da região dos olhos, tá? Vou colocar uma linha mais ou menos nessa descida aqui, pra demarcar a base do meio do rosto, tá? Como ele tá com o rosto levemente inclinado, né? A gente vai deixar essa marcação aqui mais ou menos, tá bom? Beleza. Feito isso, então, já vou demarcar nesse canto de cá um círculo oval pra base do primeiro olho, tá? Não precisa ser muito grande, né? Ele é um pouquinho inclinado assim mesmo. Nesse lado de cá eu vou colocar já o círculo oval mais nesse cantinho aqui, que aqui já a base não é tão inclinada como no outro lado, tá? Vou fazer uma pequena marcação nesse lado de cá pra base do nariz dele, então a gente pode fazer uma pequena linha aqui já formando esse mini triângulo, vamos dizer assim, pra base da região do nariz. É somente a marcação, tá, pessoal? Vamos colocar um círculo aqui também pra base da boca, depois a gente vai estar arrumando, reformando não, né? Arrumando essa base da boca aqui também, tá? E a gente já temos aqui a base inicial, né? Pra gente começar a fazer nosso desenho, tá? Parte do cabelo vai ser nessa região aqui de cima, a gente vai colocar umas duas linhas só pra iniciar essa base da região do cabelo dele, depois a gente vai estar colocando mais detalhes também, tá? Então vamos lá. Primeira parte nesse olho do lado de cá, antes de fazer a base do olho aqui, eu já vou colocar uma linha nesse canto aqui, ó, pra gente descer a base que vai encaixar com a região do início do nariz, será aquela parte do serrilhadinho aqui da base da testa, tá? A gente faz o encaixe aqui, vou colocar uma segunda linha já um pouco mais baixa aqui, ó, pra esse canto de cá, a gente vai inclinar até aqui, pra depois da sequência também sair nesse lado de cá da sobrancelha, então a gente vai encaixar mais ou menos aqui, ó. Lembrando, se tiver dificuldade no desenho, você pode ir pausando o vídeo, tá? Ou você pode também, né, deixar o seu comentário aqui embaixo, tá perguntando qual foi a sua maior dúvida, mas seja específico na dúvida, pra que eu possa responder vocês nos comentários, beleza? Vamos lá, então. Nessa base do lado de cá, pessoal, eu vou fazer primeiramente a linha da sobrancelha, tá? Aqui a sobrancelha é praticamente grudada com o olho, né? A gente vai levantar a linha aqui, ó. Vou fazer esse encaixe aqui pro lado de cá, já pra definir essa base aqui do cantinho da sobrancelha. Essa linha de cá lá vai ser um pouquinho mais inclinada, tá? Tem mais ou menos aqui assim. Eu já vou fazer um encaixe nesse lado de cá, ó, pra descer essa camada da região da sobrancelha, até chegarmos lá embaixo. Pode ver que essa parte de cá é mais grossa mesmo, tá? Mas a gente vai deixando ele um pouquinho mais afinado, quando a gente vai subindo essa base aqui, descendo, na verdade, essa parte aqui da região do olho, ok? Feito isso, então, vou colocar nessa mesma base do olho aqui, eu vou colocar uma pequena curva nesse lado de cá, não é curva, é uma linha, na verdade, não é um tracinho. E a gente vai fazer essa mesma inclinação pra esse lado aqui também. A gente vai descendo. Antes de chegar na base de baixo aqui do olho, eu já vou fazer uma inclinação aqui, ó, mais ou menos assim, tá? E chegarmos até aqui embaixo, certo? Aqui já temos a base do olho aqui, do início do olho do Vedita, tá? Vamos fazer nessa parte de cá a região da pupila, que seria uma meia-lua bem simples de fazer, ok? Então, eu vou passar o lápis aqui já e deixar um pouquinho de efeito de luz aqui, ó, deixar um pouquinho mais clarinho ali na parte de dentro. Fazer aquele efeito pequeno de luz mesmo, tá? Mais ou menos assim. Inicialmente aqui a base do olho, a gente vai colocar um encaixe aqui embaixo pra definir depois a base do nariz também, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu encaixar mais ou menos aqui assim. Deixa eu tomar um gole do meu café, pessoal. Só um minutinho. Ok. Feito o encaixe aqui da base do nariz dele, então a gente vai começar a fazer a estrutura da região do nariz. Antes de fazer a base do olho, tá? Já vou passar pro olho de cá também, não se preocupe. Vamos lá. Na base do nariz aqui eu não vou fazer tão inclinado como tá na marcação aqui. Vou fazer um pouquinho menos inclinado, tá? Vamos fazer até aqui assim mais ou menos, ó. Ele vai sair um pouquinho pra fora. Não pode fazer também muito grande esse nariz, não vai ficar estranho, né? Vamos fazer o encaixe aqui da base do nariz, nesse lado de cá. Vou fazer já a inclinação aqui pra esse lado, ok? E aqui já vou definir, ó, a parte de baixo daquela região do nariz, tá? Que depois vai ser tudo sombreado também, não tem problema. Vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que o nariz ainda ficou um pouco grande, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui pra não ficar tão pontudo assim, né? Aí acaba ficando meio feio, né? Então vamos deixar mais ou menos aqui assim, ó. Vou deixar um pouquinho menor aqui. Beleza. Se caso ficar muito grande, depois na hora do desenho eu vou estar consertando aqui. A gente conserta junto, tá? Não se preocupa. Feito isso, então, vou fazer a base do olho do lado de cá também. Mesma coisa, a gente faz a base da sobrancelha aqui, o início da sobrancelha, né? Essa parte de cá, ela vai ser bem inclinada, é maior, tá? Porque aqui o rosto dele mostra mais do que o outro lado. Então a gente vai fazer um encaixe até mais ou menos aqui assim, ó. Fazer uma parte bem grande mesmo da região da sobrancelha, ó. Uma linha bem grande mesmo. Pra ver que ela é mais alta, né? Nesse lado de cá, o mesmo esquema. A gente faz o cortezinho que no início da sobrancelha é mais fininha, tá? E a gente vai alongando ela aqui, ó. Deixando ela mais grossa. Mais ou menos aqui assim, ó. Já nessa base de cá, a gente só vai fazer esse encaixe aqui, ó. Pra definir já o tamanho da base da sobrancelha, tá? Mais ou menos assim. Vou fazer a região do olho. Ok? Até aqui embaixo. Essa base de cá, ela tem que ser um pouquinho menor do que a base de cima, tá? Então a gente vai fazer um encaixe aqui subindo ela já, ó. Vamos subir um pouquinho até encaixarmos aqui assim. Nessa parte de cá, já vou inclinar a linha aqui da base da sobrancelha também. Da sobrancelha não. Do olho do personagem, né? Vamos fazer um encaixe aqui também na região da pupila. Meia lua, bem simples, tá? Mais ou menos assim. Até ficou muito pra cá. Acho que ficou bom. Ou ficou muito pra lá? Pera aí. Deixa eu deixar um pouquinho mais pra dentro. Não vai ficar tão, tão distante assim, né? Essa base do meio do olho. Vou deixar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Ok? Passamos o lapizinho preto. Pra poder marcar mesmo essa região aqui mais escura do olho, tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais arredondado aqui. Ok. Temos a base da sobrancelha então, tá? Feito a base da sobrancelha, eu vou fazer agora os detalhezinhos de baixo da região dos olhos, ó. Passamos com uma pequena linha aqui embaixo. Vou fazer esse encaixe até mais ou menos aqui assim, ó. Primeira linha do olho aqui embaixo. Segunda linha. E a terceira linha aqui, ó. Certo? Nesse lado de cá, mais ou menos a mesma coisa. A gente não aparece muito por conta do nariz, né? A gente vai colocar duas pequenas linhas, ó. Mais ou menos assim. Sem muito mistério, tá? Na parte de cima do olho aqui, a gente vai colocar dois traços também pra definir aquela parte, né? Da região que antecede a base da testa. Eu acho que é isso. Certo? Continuando aqui então, eu vou fazer já a subida da região da testa aqui, ó. Essa base vai ser bem inclinada, tá? Até que é assim, chegando bem próximo aqui da região. Essa marcação aqui que a gente fez, a marcação do olho dele. A gente vai descendo ela um pouco mais aqui, ó. Passa pelo cantinho da base do nariz aqui, né? O nariz passa pela frente, tá? Então a gente vai trazer essa linha já um pouco mais abaixo aqui também, ó. Pra eu fazer a base do queixo dele aqui embaixo. Deixa assim por enquanto, tá? A gente vai definir a parte lá de cima primeiro. Ou a gente vai arrumar um pouquinho mais aqui também, não se preocupem, tá? Na base aqui de cima, pessoal, eu vou inclinar essa partezinha do lado de cá. Pra definir o início da base da testa, ó. Então a gente vai fazer ela não tão inclinada como eu fiz aqui. Vou deixar um pouquinho mais pra cima. Ok? Vamos fazer a base do cabelo já nessa partezinha aqui do lado, tá? E a parte do cabelo aqui não vai mostrar muito, tá? Vai mostrar um pouquinho do cabelo, né? Nessa descida aqui desse canto de cá, eu vou trazer a linha até mais ou menos aqui. E vamos definir já a base da divisória aqui da região da testa, ó. Então a gente vai fazer essa linha lá pra cima também. Bem simplificado mesmo, tá? Encaixamos aqui mais ou menos. A gente vai ter início aqui na base da região da testa barra cabelo aí do Vegeta, tá? Na parte da boca aqui, pessoal, é bem simples. Bem no finalzinho do nariz aqui, mais ou menos, a gente vai fazer uma pequena meia lua. Parece como se fosse uma meia lua mesmo, né? Aqui. Vou fazer essa linha um pouco mais caída aqui. Vamos fazer um pouquinho mais encaixada aqui também, ó. Aqui a gente vai fazer uma curva. Certo? E aqui a gente vai definir certinho o tamanho dessa base da boca. Lembrando, se tiverem dificuldade, vá pausando o vídeo aí, tá? Faça devagarinho que você vai conseguir, tá bom? Nessa base de cima aqui eu vou colocar a linha dos dentes. Se ela começa mais fininha, a gente vai dando uma pequena engrossadinha aqui, ó. Pra definir nessa parte de cá, ó. Certo? Na parte de baixo a gente vai colocar a linha do dente aqui também. Mais outra linha aqui também, ó. E vamos fazer um encaixe da base de trás dos dentes dele, ó. Mais ou menos aqui assim. Aqui a gente vai ter... Vou passar o lapisinho preto aqui. Definido aqui a região da base da boca, tá? Feito isso, então, eu vou colocar aquele pequeno na linha aqui, ó. Pra definir o cantinho da base da boca dele, né? Como se fosse um detalhezinho a mais mesmo, tá? E já vou fazer a parte de baixo da região da base do queixo. Deixa eu apagar um pouquinho, deixar um pouquinho mais afinado com a parte do queixo dele aqui, ó. Passou da região da boca, a gente já pode inclinar um pouquinho mais aqui. E já vou fazer o encaixe da base do queixo aqui, ó. Tem com a linha nesse lado de cá. Essa base aqui a gente já pode começar a inclinar ela pro lado aqui também, ó. Vamos até aqui assim. E eu vou fazer nessa partezinha aqui já a subida dessa região da base da mandíbula dele, tá? Bem simples mesmo, ó. Fez a base da mandíbula. A gente pode apagar essa parte de cá, tá? Se quiser apagar agora, né? Deixar somente a base da boca mesmo ali. E já colocar algumas pequenas linhas aqui embaixo pra definir aquela partezinha, né? Antes de começar a região do queixo ali, certo? Feito isso então, já vou colocar aqui a base do início do pescoço nesse canto de cá, ó. Não vai aparecer muito, tá? Mas aparece o suficiente. Nessa base do nariz aqui, pessoal. Eu acho que às vezes ficou meio estranho. Eu vou deixar um pouquinho mais fechado, mais aberto na base do nariz aqui. E vou colocar também alguns traços aqui, ó. Pra definir aquela parte como se estivesse com uma parte meio franzinha do nariz quando tá brabo, né? Então a gente vai colocar mais uma linha aqui também. Certo? Feito a base da região do nariz, então, aqui. A gente já pode começar a definir aqui o cantinho da base da região da sobrancelha nesse lado de cá. Aqui não mostra mais nada, né, pessoal? Por conta aqui do espaço da folha da que acabou faltando. Eu vou colocar aqui, ó. Somente o encaixezinho aqui. Pra começar a definir depois aquela base da região do corte do cabelo dele. Nem aparece isso aqui, mas eu tô colocando por minha conta mesmo, tá? Minha conta e risco, na verdade, né? Feito isso então, vou colocar nessa base de cá já decidinha da região do pescoço. E mais uma pequena linha aqui também, ó. Bem simplificado mesmo, tá? Essa base de cá eu posso deixar um pouquinho mais grosso essa parte do queixo, que eu acho que ficou muito fininho. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Deixando um pouquinho mais inclinada aqui, ó. Fazer ela aqui assim. E vou definir depois a base da mandíbula mais aqui em cima. Certinho? Eu acho que a base aqui também ficou... Não ficou legal. Deixa eu apagar essa parte de cá e vou refazer de novo, tá? Pra colocar esse início da descida aqui da região da marcação do olho, ó. Deixa mais ou menos aqui assim. Vou fazer ela um pouco mais aberta aqui também. Vou fazer mais ou menos aqui assim. Essa partezinha. Eu acho que assim vai ficar um pouquinho melhor. Certo? A parte da sobrancelha tá tudo ok, eu acho, né? Então a gente vai fazer um encaixe aqui da base do olho. Definimos certinho aqui o tamanho dessa região do olho do personagem. E o desenho já está praticamente pronto, tá? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou usar esse mesmo lápis, tá? Que eu usei pra fazer a parte do esboço aqui pra vocês, né? Se você gostou do conteúdo, não esquece, tá? De deixar o seu likezinho aqui embaixo, que ele é muito importante. Vocês podem notar também que cabe mais um desenho aqui nesse lado de cá. Pode ser o Goku, pode ser o Kuririn, pode ser o Frieza. Qualquer desenho de Dragon Ball, de Naruto, o que vocês quiserem, tá? Eu posso estar dizendo pra vocês aqui. Eu acho que aqui eu posso deixar um pouquinho menos inclinado também. Vamos dar uma arrumadinha aqui. Sempre dá pra arrumar alguma coisa, tá, pessoal? A gente vai mexendo aqui nessa base do desenho. Beleza? Eu acho que... Agora ficou meio textudo, né? Já é meio textudo, né? Já ficou pior agora. Pera aí. Deixar aqui assim. Certo. Acho que agora melhorou um pouco. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Fique agora com a parte da arte final. Arte final, não. Do sombreado do desenho. Eu vou tirar essa parte que eu não gostei. Beleza? Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau